Pô 900, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão mano, várias mina querendo colar da peão Vamo aí, partiu? Cada um vai com um mano Porra, vamo mesmo? Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa, mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Vou, 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 vou É isso aí só É isso aí só O nome você já conhece, né? Já conhece É nome ou número? É nome ou número? Fica a seu critério Ganha, novecentos Nove, zero, zero, ei Taca nessa novinha dentro do gol 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 Tchau.